Olá, amigos! Estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a FIRA Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês Harry Kroll, compositor, musicólogo, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em outubro de 1958. Foi professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná e atualmente é diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR. Desenvolveu um estilo muito pessoal de composição, com obras concebidas como um painel musical, em que a maior parte das ideias nunca é repetida. Dentre suas obras destacam-se concertos para oboé e cordas para piano e orquestra, e tico era em princípio para orquestra sinfônica. Sua obra composta lhe valeu grande prestígio no Brasil e no exterior. Em 1990, recebeu uma encomenda da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, resultando na Sinfonia Nº 1, entreada sob a regência de Roberto Farias no Memorial da América Latina, em 1992. A obra também foi apresentada na 10ª Bienal de Música Contemporânea Brasileira da Funarte. Em 2002, foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea e foi delegado do Brasil na Sociedade Internacional de Música Contemporânea, entre 2002 e 2006. A trilha sonora para o curta-metragem Visionários, de Fernando Severo, recebeu o prêmio de melhor música no Festival de Cinema e Vídeo de Curitiba. Recebeu prêmios em composição na 20ª e na 21ª Bienal de Música Contemporânea Brasileira. Sua obra, Eterius, abriu a 14ª Bienal de Música Contemporânea Brasileira. Em outubro de 2004, recebeu a Ordem do Barão do Cerro Azul, otorgada pelo Clube Curitibano e Secretaria da Cultura do Paraná. Sua obra, Cerrados, abriu o 6º Festival Internacional de Música Contemporânea da Universidade do Chile. Em 2020, foi escolhido para representar a América do Sul em um projeto internacional, desenvolvido pela Universidade de Tübinger, na Alemanha, para a composição de uma obra sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje ele será sabatinado por nós, do Observatório da Cultura do Brasil. Eu sou o Digão Duarte, jornalista. E para entrevistar o Harry, estou aqui com o Elian Voidelo, músico, compositor, jornalista, autor da Sinfonia dos Elevadores, Terra do Quase, e trabalhou ao lado de Shorence Barber na obra Pesos de Color. Estou também com o Manuel Neto, cientista político e musicólogo, curador e pesquisador da Fonoteca da Música Paranaense, pesquisador da cadeia produtiva e editor do Observatório da Cultura. Vamos iniciar o nosso primeiro bloco, em que falaremos do Harry como uma pessoa, artista em formação e professor. E eu tomo a liberdade de fazer a primeira pergunta. Harry, como foi o seu despertar para a música? Olha, eu fui na casa dos meus avós. Eu perdi meus pais muito cedo, lá em Belo Horizonte, e fui morar com meus avós maternos. Meu pai era americano, a família estava nos Estados Unidos, então eu fui para a casa dos meus avós maternos. E meu avô tinha hábito de ler muito, gostava muito de música, ouvia música em casa, em discos, LPs e tudo mais. Ainda tinha alguns tios que moravam lá, que estavam solteiros. Então, assim, o ambiente na casa dos meus avós era muito propício a esse universo. Então, fui tendo contato com a música através daí. E, aos poucos, também comecei a frequentar concertos para a juventude. Era hábito, naquele tempo, nos anos 60, de todo domingo de manhã, ter concerto de orquestra ou de música de câmera. E, assim, foi até que eu queria, de qualquer maneira, estudar música. Infelizmente, naquela época, já não existia mais o canto orfeônico, já tinha sido extinto. A educação musical não existia na educação formal. Então, isso daí dificultou as coisas um pouco. Mas eu acabei indo estudar com um professor particular. Estudei um pouco de piano e, só quando era adolescente, fui estudar violino também. Mas o meu interesse pela música foi muito grande, desde muito cedo. E, enfim, nunca me afastei disso. Muito bem, Harry. Eu passo a próxima pergunta para o Manuel Neto. Manuel, com você. Oi, Harry. Tudo bem? Bom revelo. Nesse tempo de pandemia, só assim, em vídeo. Eu estou quarentenado também. Acredito que você deve estar se cuidando. Sim, sim, claro. Eu estou trancado em casa desde março. Avançaremos assim. Harry, eu acredito que a formação musical é algo realmente relevante nas nossas vidas. Eu, por exemplo, senti muita falta disso. Porque eu também não peguei esse ensino. E no colégio que eu estudei, que era um colégio particular muito voltado aos negócios, a formar empreendedores de classe média e alta, a subjetividade não estava lá. Isso acabou afetando a minha vida. Eu dou maior importância. Eu até comentei isso com a professora Magali Kleber e com o Felipe Redset esses dias, um bate-papo que a gente teve sobre educação musical. E eu vejo que você comentou que teve essa dificuldade também, que não tinha mais aquela formação, como teve anteriormente, o período que chegou a ter formação nas escolas. Mas você estudou em Minas, depois também estudou no início da vida adulta, o final da adolescência. Assim, você avalia em que fase da sua vida você estava. Você foi para os Estados Unidos. E teve oportunidades de poder estudar em bons institutos. E também teve com professores o Peter Skowdworth. Skowdworth. Guerra Peixe e o Charles Jones. Que diferença faz poder ter contato, não só como compositor, mas também como docente? Poder estudar com bons mestres, ter contato com bons professores? Olha, isso, sem dúvida, é muito importante. Agora, o que eu acho que é fundamental é como o sistema educacional é organizado. O que eu pude perceber ao longo da vida, em vários lugares que eu estive, e não só que eu estudei, mas também que visitei e ainda visito quando viajo, é que a música é uma parte integral da educação e não é dissociada. As crianças, em muitos lugares, começam a estudar música juntamente com as primeiras letras e a incorporação do processo musical é algo muito natural. O Brasil, nos anos 60, nesse aspecto, criou um equívoco muito grande de achar que tinha que investir somente na educação técnica e que essa parte toda humanística e artística não teria importância. Era época da Guerra Fria e fizeram uma conta superficial de que os Estados Unidos e a União Soviética dominavam o mundo porque formavam uma quantidade enorme de engenheiros e de médicos e de técnicos por ano. Eles só não se deram conta que para que isso desse resultado era preciso também estruturar a sociedade como um todo para absorver essa mão de obra, enfim, tudo mais, aquilo que a gente já sabe. Então, assim, ter contato com grandes mestres é importante, fundamental. Mas eu vejo o seguinte, eu, quando fui para os Estados Unidos, na cidade que eu morei, Westport, no estado de Connecticut, eu já estudava um pouco de violino e queria estudar viola de orquestra. Então, eu cheguei lá, o apoio da escola, para mim, foi muito importante. Professores preparados na área pedagógica, me ajudaram muito e, principalmente, me deram muita autoconfiança. Então, um belo dia, eu fui passear em Nova York e vi lá a Julliard School e fui lá fazer uma visita e descobri que, assim, tudo bem que você entrar para um curso formal da Julliard School, você tem que estar muito bem preparado, são audições muito desfupadas, mas aí vem um outro aspecto, que são os cursos que eles chamam de extensão, que são um pouco diferentes de como se entende extensão aqui no Brasil. Eu poderia frequentar qualquer curso na Julliard School desde que eu provasse que era capaz, ou seja, eu tinha que fazer uma prova. Eu pagava por aquela prova num determinado dia, meu interesse maior era a composição. Então, assim, no início do semestre, eu fui lá e fiz prova em várias áreas. naquelas que, vamos dizer, eu consegui me sair bem, me deixaram frequentar os cursos. Então, aos poucos, eu fui tendo acesso. Uma vez dentro da escola, podendo frequentar, eu convivia com um nível de estudantes altíssimo e um ambiente internacional muito cosmopolita, muita coisa acontecendo. A Julliard School é uma escola de artes performáticas, não é só de música, é de dança, é de teatro. É uma referência, inclusive, americana e internacional com uma biblioteca fabulosa. Então, assim, eu que tinha uma dificuldade de acesso à informação no Brasil, de repente, me vi com uma carteirinha da Biblioteca Pública de Nova Iorque, podendo usar qualquer uma das unidades. E as bibliotecas lá não só tinham livros, mas tinham partituras e tinham coleções de ILTs. eu podia ouvir o que eu quisesse. Para ir a conserto, era tudo pago, mas eu tinha desconto por ter a carteirinha da Julliard School. Ou seja, o que isso, estar nessa escola, me possibilitou de acesso foi um negócio fenomenal. E aqui no Brasil, eu nunca vi um esforço, vamos dizer, conjunto, consertado entre as instituições para se promover uma coisa dessas, para fazer uma educação realmente completa. Eu gosto sempre de citar que o modelo melhor que eu já vi, a coisa que deveria ter sido mantida e aprimorada foi o modelo do CIEPS lá do Rio, do Darcy Ribeiro com o Brizola. Aquilo realmente da educação integrada, tinha música ali de altíssimo nível, como tinha várias outras atividades. O negócio era manter a criança na escola e rapidamente as crianças não queriam sair de lá. Me lembro bem disso. Acompanhei de perto, visitei alguns e a galerinha chegava ali às sete horas da manhã, ia embora às cinco da tarde a contragosto. Doido e queria dormir para voltar no dia seguinte. E esse tipo de educação existe em muitos países, é mantido, é o que eles acham que tem que ser e eu nunca vi aqui no Brasil um esforço realmente efetivo para que se chegasse a um processo desse. Então, a diferença fundamental que eu vejo é essa. A educação é a prioridade. Não é só os mestres, você está falando então que tem o ambiente acadêmico, aquilo que algumas pessoas que estudaram na Alemanha ou nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, onde isso existe, que aqui a gente sente falta. Um pouco isso também, ou seja, o ambiente faz falta também, não é? Sim, sim. É, e eu queria saber, você falou que você não estudou quando já tinha a época do canto orfeônico, não é? Você não pegou essa fase. Mas o que você acha? Você acha que o canto orfeônico fracassou no Brasil ou foi uma coisa que depois o Jarbas Passarinho quando proibiu o ensino de música nas escolas influenciou? O que aconteceu? O que deixou de existir? Educação musical na escola? O que é isso? Foram duas coisas, mas a música na escola foi acabada antes do golpe militar. Acho que foi em 61. Teve uma lei de diretrizes e bases que extinguiu o canto orfeônico e o ensino na escola. Em parte, era esse equívoco de achar que ficar ensinando artes como música, artes plásticas, o chamado ensino clássico, que as pessoas podiam optar no ensino médio de ir fazer um curso mais voltado para áreas humanísticas. Eles entenderam que era perda de tempo. A ideia do Vila-Lobos foi distorcida? Ele tinha uma ideia quando ele tentou... Não. Há algumas questões aí. Eu já estudei isso bastante. Primeiro o seguinte. O Vila-Lobos implanta o canto orfeônico na época do Estado Novo. A ideia dele é excelente. E a ideia dele não é tão original assim. Ele chegou nisso com uma certa intuição, mas vários compositores em outros países pensaram a mesma coisa. A forma mais fácil de ensinar música para alguém, principalmente para a criança, é partir das melodias que a criança conhece. Então ele começou a sistematizar isso. Canta em uníssono a uma voz, a duas vozes, na hora que estiver bom vai a três, vai a quatro. Vai chegar um ponto que, vamos dizer, na adolescência a pessoa tem um domínio de todo o material musical. Isso era muito bom. Esse conceito foi muito bem pensado, foi desenvolvido. Agora, o Vila-Lobos teve um outro lado que ele, como artista e pessoa, ele era extremamente vaidoso, narcisista. Ele não deu espaço para mais ninguém. Então, assim, a crítica contra ele era sempre pesada. Ele, para fazer inimigos, era único também. quando cai o Estado Novo e passa, o Getúlio Vargas vai ser eleito depois e tudo, mas quando passa toda a era Vargas, o Vila-Lobos cai na mais absoluta desgraça, começa uma campanha contra ele, né? É muito forte. Então, assim, o descrédito que começam a jogar em cima do cantor freônico é algo como se quisessem acabar com um projeto pessoal do Vila-Lobos e não como um algo que estava sendo muito importante para a educação no Brasil. Na verdade, acabaram com o negócio simplesmente por acabar. Não tinha nada para colocar no lugar, como não colocaram. Mais tarde, inventaram a tal educação artística que não serviu para nada. e a questão foi essa, mas eu não faz muito tempo, foi em 2011, eu estive na Dinamarca, tive muito contato com esses países, Dinamarca e Suécia. São países com uma tradição de canto coral muito forte. Todos os países de influência luterana têm essa coisa que vem da tradição religiosa e eles gostam muito. Então, eles fazem arranjo coral de tudo. E eu percebi conversando com uma amiga professora de música, no Jardim de Infância, ela me mostrou os métodos deles. Eles começam a ensinar crianças de cinco anos a cantar uma voz. Cantam canções infantis, têm atividades extracurriculares, é um feriado, é o dia da árvore. Eles vão lá cantar em torno da árvore. Aí, eu acho que com sete anos eles cantam a duas vozes. O fato é que lá, chega nos 10, 11 anos de idade, todo mundo na escola pública já canta a quatro vozes. Você chega numa festa, eles distribuam as partes vocais de soprano contra alto tenor e as pessoas começam a cantar. Assim, com uma naturalidade incrível. Isso é muito comum, principalmente, em parte da Alemanha e nos países nórdicos. E, de uma certa maneira, era o que o Villa-Lobos tinha pensado no canto gregoriano, no canto orfeônico. se o canto orfeônico não tivesse sido extinto como foi e tivesse continuado, a realidade da música no país hoje seria outra. Inclusive, porque o Villa-Lobos não punha barreira entre música popular e erudita. Tinha mais essa também. Assim, ele articulava a coisa de um jeito que a coisa fluía entre um e outro. Muito bem, Harry. Muito bem. Obrigado pelos depoimentos. Passamos agora a próxima pergunta para o Manuel Neto. Oi, Harry. Então, voltando ao que a gente estava conversando sobre a tua formação, achei muito interessante. E eu fico pensando numa outra questão. Você olhando hoje para o passado, mais de 40 anos de trabalho consistente na música, já entrando em ambientes profissionais. Não vamos falar da tua educação mais básica. Mas vamos falar desse período onde você já começa a estudar em grandes institutos. Daquele momento que você começou a estudar, o que um acadêmico passa naquele período em relação ao que ele vai aprender ao longo da vida até ele chegar num momento de ser um músico profissional e, eventualmente, até ele virar um professor já renomado e com uma trajetória. Daquele momento inicial, o que muda na cabeça do músico? Porque é uma vida onde se gera expectativa, se visualiza um caminho e, ao longo desse caminho, obviamente, as coisas mudam. Não é uma coisa muito fácil de responder. Eu vou dizer o seguinte. Na minha experiência, na minha vivência, eu queria ser compositor. O meu negócio era escrever música. Eu lia aquelas biografias que eu via nos discos que eu comprava nas bancas de revistas e achava aquilo o máximo. Ficava fascinado lendo biografia do Beethoven, do Mozart, Tchaikovsky, Rimsky, Korsakoff, esses compositores clássicos todos. Eu achava aquilo fantástico e queria escrever música também. É claro que, na medida que começo a estudar, vejo que isso não é uma empreitada fácil. Isso depende de muito conhecimento, de muito estudo, de uma formação considerável, mas eu sempre me dispus a ouvir música. Num primeiro momento, eu não consegui trabalhar profissionalmente com música. Eu fui professor de inglês durante muito tempo, fui intérprete e eu cheguei ao máximo nesse aspecto de ser tradutor de inglês para a empresa Mendes Júnior no Iraque. Eu vivi no Iraque em plena guerra contra o Irã durante um ano. Depois que voltei, eu realmente decidi que eu não ia trabalhar com outra coisa que não fosse música porque não valia a pena. O desgaste era muito grande. Foi uma experiência fantástica, mas... Eu não sabia disso, Red, desculpa até te interromper, mas isso é um andado biográfico importantíssimo você ter vivido no meio do conflito Irã e Iraque como tradutor. É. Era tradutor para uma empresa americana, foi isso? Não, brasileira, era a Mendes Júnior. Ah, Mendes Júnior, isso, foi a Mendes Júnior. É. Eles estavam construindo uma ferrovia que ligava Bagdá a Acaxate, que é uma cidade... Na verdade, ia primeiro até Al-Qaim, na fronteira com a Síria, e depois tinha um ramo para a Acaxate, bem no meio do deserto. Essa região toda, praticamente, estava na mão até outro dia do Estado Islâmico. Eu conheci bem toda aquela parte ocidental do Iraque, entre Bagdá e a fronteira com a Síria, que o Estado Islâmico tomou, que segue mais ou menos o Rio Eufrates. Desculpa ter desviado até da tua resposta, mas é que isso mexe comigo. Você sabe que eu tenho um irmão americano, meus pais moravam muito tempo no exterior, e o meu irmão esteve nas duas guerras do Golfo, como militar. E isso é uma coisa que na minha família mexeu muito com a gente. O risco dele falecer, ele teve sorte, que chegou a levar míssel bem próximo, mas também até reflexões sobre pacifismo, sobre humanismo, tudo isso aflorou em parte da família, enquanto eu tenho primos que ficaram mais militaristas, para não dizer que hoje eles são bolsonaristas, para não dizer outra coisa. Mas realmente também mexeu muito comigo. Eu mesmo acabei mudando o meu caminho de vida para a experiência do meu irmão. Desculpa, retomando para não desviar muito da questão musical. Enquanto eu estive no Iraque, eu procurei ter contato com a música. Eu não cheguei a assistir concertos porque eu estava muito longe de Bagdá. Mas em Bagdá existia uma orquestra sinfônica. Eu tive contato, consegui comprar umas fitas cassetes de música de um compositor de lá. Estudei árabe, me debati com a língua árabe durante um ano. Quando eu via qualquer manifestação musical entre os trabalhadores, que tinha grupos de vários países árabes trabalhando junto conosco, e também tinha um grupo da Turquia grande, eu dava um jeito de ir lá gravar com um gravador cassete, qualquer, o que eles estavam cantando e tocando. eu procurei, na medida que me era possível, ter um contato maior com a cultura local. Mas isso foi limitado porque eu morava nos acampamentos da obra e que eram no deserto. Eu morei literalmente no deserto mesmo. Com relação à guerra, a tensão era muito grande. Duas vezes, eu estive em Bagdá três vezes. Uma delas, a aviação do Irã bombardeou a cidade no dia seguinte. Uma cidade imensa de quase quatro milhões de habitantes com um movimento e um engarrafamento enorme e os prédios cheios de sacos, de trincheira com canhão antiaéreo e os soldados tensos olhando para o céu o tempo todo. Vamos dizer, a tecnologia naquela época era muito mais limitada. Estou falando do ano de 82. quando eu voltei de lá, eu falei, não quero saber mais de aventura desse tamanho. Eu cheguei até, nas minhas primeiras obras, de escrever algumas peças com título em árabe, fazendo alusão à minha experiência lá. mas aí eu resolvi me dedicar a estudar mais e principalmente retomar uma coisa que eu tinha começado nos Estados Unidos que era a pesquisa sobre música erudita brasileira, que eu queria conhecer mais. Então, assim, eu me aprofundei muito nisso, começando em Vila Lobos, e do Vila Lobos eu fui caminhando para trás, querendo conhecer cada vez mais para trás. Nisso daí eu cheguei na música do período colonial. de querer saber do século XIX, XVIII, e estudei música portuguesa desde a Renascença, e acabei, vamos dizer, juntando um conhecimento na época de música que tinha relação com o Brasil nessa área nos quatro séculos, que praticamente ninguém tinha. Então, eu fui convidado para participar de um simpósio de musicologia e pesquisa em música de um modo geral lá da UFMG, que aconteceu na cidade de Mariana. Isso foi em 84, 1984. E eu fui lá fazer uma palestra sobre a música em Portugal no século XVIII e a possível influência no Brasil. Eu já tinha percebido ouvindo algumas gravações de uma coisa e outra, uma conexão, e ninguém tinha se atentado muito para isso. Então, eu fui convidado para trabalhar na Universidade de Ouro Preto, na UFOP, me mudei para lá, eu vivi em Ouro Preto praticamente 12 anos, e fiquei ali, circulando por aquelas cidades históricas, buscando informações sobre música, e aí acabei estudando também, estava na UFOP, ainda não tinha me graduado em nada, então fiz um curso de letras, estudei letras portuguesa e inglês, fiz uma pós-graduação em cultura e arte barroca, e aí fui me envolvendo muito com essa questão, mas o meu ponto principal era sempre a composição, então eu me julguei um outro problema, de como conciliar o conhecimento do que foi feito no passado para criar algo contemporâneo. Então isso foi um desafio que eu me propus e que me norteou muito do que eu fiz daí para frente. Só para a gente fechar a pergunta, porque a gente deu uma volta até por culpa minha, porque eu ajudei a reforçar a questão lá que eu achei interessantíssima do Iraque, mas então para o músico que vai ter essa trajetória, às vezes ele tem que se agarrar em algo, é mais ou menos essa mensagem, ele tem que ter um propósito, o caminho pode ser muito variado, mas se ele tiver um propósito... Eu acho que não é só um músico, é tudo na vida, a educação brasileira nesse aspecto até hoje é muito falha em ajudar o aluno a achar um rumo, porque eu acho fundamental que você identifique isso e não perca isso, e vai atrás. Eu falava isso muito para os alunos na Belas Artes, uns poucos ouviram até, a maioria não entende muito bem do que a gente está falando, mas enfim, eu acho que sim, você tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo na vida, e se apegar a ele sob qualquer circunstância, assim, não dá para ser agora, então espera que vai acontecer mais para frente, mas não desista. Viu, Elian, logo você ultrapassa o reikião aí, viu? Se agarra no propósito, ouça o professor. Os conselhos do Harry valem não só para músicos, mas para todas as pessoas que querem chegar a um objetivo em suas vidas. estamos chegando quase ao final desse primeiro bloco, temos ainda mais uma pergunta para o Elian. Vai lá, Elian, sua vez. Foi interessante você ter falado isso, que você teve essa vivência lá, numa região que foi a região do Daish, que depois o Estado Islâmico tomou e tudo mais, e ver aquele mapinha lá do que o Estado Islâmico queria de volta, e que envolvia todas as possessões portuguesas e espanholas que já foram árabes, os califados de Córdoba, e como a música feita nessa região do mundo e essa fuga do árabe, a igreja tentando fugir do árabe, influenciou na busca da música tonal, da música sacra, da música... o classicismo foi existir e todas as escolas da música erudita, da música clássica, da música, foi por causa dessa fuga, essa busca para não ter o trítono, primeiro o fim da música, do melisma, e depois tentar estabelecer os dos, enfim, toda essa colocação. E você é de um lugar que é Minas Gerais e trabalhou em Ouro Preto, e Ouro Preto eu não consigo me remeter a Ouro Preto sem me remeter essa ideia barroca, essa ideia dessa Portugal e dessa Espanha com contato muito íntimo e ligado com esse Mouro. Eu posso estar falando uma besteira assim, mas você conseguiu ver similitudes musicais lá em Ouro Preto ou não? A ideia minha não era buscar similitudes, porque isso tudo que você falou cobre um tempo imenso. Então, assim, há um acúmulo de informações e de coisas, na verdade, o que eu buscava era uma visão de mundo, era tentar forjar uma visão de mundo a partir da experiência de várias coisas. eu noquei, que não só no Brasil, mas na América Espanhola também, que muito foi construído a partir das ruínas. Na música, isso não era claro, mas eu via isso em outras artes. O cinema do Glauber Rocha, por exemplo, eu lembro de ver referências de pessoas dizendo que ele usava elementos de discurso barroco nos roteiros dele. Eu levei muitos anos para entender isso, mas procurei entender. Eu fui atrás. A coisa do barroquismo do Guimarães Rosa, pegar lá o Taço, Torquato Taço, no Grande Sertão, Veredas, eu comecei a buscar essas referências. Lá em Ouro Preto tem essa coisa da arte colonial, mas Ouro Preto foi um palco de grandes acontecimentos de vanguarda. Durante os anos 60 e 70 aconteceram os festivais de inverno lá que eram muito instigantes, porque primeiro era um local onde se fazia uma arte proibida, experimental, era pleno regime militar, a ditadura, a censura estava em cima. Então, muita coisa interessante aconteceu lá. Lá foi um verdadeiro laboratório. Compositores como o Ernst Wiedmer da Bahia, o Karl Reuter, o Lindenberg Cardoso, eles aproveitaram muito daquele ambiente para fazer experiências sonoras. Então, eu sempre tive um olhar mais aberto, como diz aquilo, que cabe nos 180 graus e se puder expandir um pouco mais. Há pontos de contato da cultura árabe no Ocidente todo, principalmente na região do Mediterrâneo. Os árabes estavam lá na Península Ibérica, muito dos costumes espanhóis e portugueses têm forte influência árabe, a língua. Eu tenho aqui um dicionário que é muito caro, um dicionário, um facsímile do século XVIII de um padre português. Ele escreveu os resquícios da língua arábica em Portugal. É um estudo de todas as palavras de origem árabe em português. E de onde vem... Álcool, algodão, almofada. Mas vem outros também, por exemplo, xarope, pato. Tem palavras que chegaram por outro caminho também. Então, assim, nisso daí, aí eu jogo mais um outro elemento. Durante a época do modernismo no Brasil, o Oswald de Andrade joga a ideia da antropofagia. A antropofagia para mim foi a melhor coisa que surgiu, porque isso tudo cabe na antropofagia. Vamos pegar de tudo. Só para concluir a pergunta antes da gente, antes do Digão encerrar o bloco, eu queria justamente que você fizesse esse breve comparativo, porque a gente vem de uma cultura latina, da Comissão Ibérica, que teve na formação da Gênese tudo isso que você está falando e você foi para Nova York e Nova York está exposta a um outro tipo, uma cultura itch, uma cultura que vem de um outro tipo do Oriente Médio. Qual que é a principal diferença, a principal similitude que você vê nesses espaços? Na Embap, em Júliart, na UFOP, na UFPR, qual que é a principal coisa que tem mais a ver e menos a ver com esses espaços? foram épocas muito distintas na minha vida isso, a época que eu frequentei Nova York não havia essa influência árabe toda, quando eu tive na Julia School foi final dos anos 70, de 77 a 1980, então assim, havia uma certa presença árabe ali, mas a influência judaica era muito mais forte, contato com a Europa também, mas a minha questão com os Estados Unidos e o fato de eu ser filho de americano e embora criado na casa dos meus avós mineiros, eu fui criado com a ideia de que eu ia para os Estados Unidos quando fizesse 18 anos, então assim, de uma certa maneira eu fui para os Estados Unidos para virar americano, só que não deu certo, eu voltei de lá bem mais brasileiro do que eu fui, os Estados Unidos me ajudou a me reencontrar em relação ao Brasil, na verdade foi isso que aconteceu. Ok pessoal, muito obrigado, obrigado Harry, estamos encerrando esse segundo bloco, fique aqui com a gente enquanto já voltamos. Para quem entrou agora na conversa, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e site Música e Mercado, hoje trazemos a vocês o músico-compositor Harry Kroll, você que estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo. nesse segundo bloco, vamos tratar do Harry Kroll como compositor, sua carreira, seu principal trabalho e algumas discussões estéticas também, certo? Eu passo a primeira pergunta para Manoel Neto. Harry, é uma pergunta muito simples, é mais uma curiosidade, já nos conhecemos há algum tempo, eu me lembro que eu era meio novo nesse negócio da música, o campo da pesquisa, da produção, e você já estava reconhecido, já tinha feito peças pelo Brasil, reconhecido, ganhado prêmios, já começava a ter seus CDs produzidos, acho que conheci na época do teu primeiro disco, provavelmente aqui feito em Curitiba, e na sequência eu me lembro que você já começava a ser executado no exterior. Como que se deu esse processo de você produzir, compor e ter uma divulgação e ser descoberto e começar a ser executado no exterior? Isso foi um processo simples, foi sorte, teve uma produção, você teve que correr atrás, mandar materiais, ter editores, como que você conseguiu desenvolver isso? Ou como aconteceu, porque às vezes isso não é planejado, ainda que seja o desejo de todo compositor ser tocado. Mas conte um pouco desse processo, como que se deu? Olha, existe um evento muito importante que é a Bienal de Música Brasileira Contemporânea no Rio de Janeiro, promovido pela Funarte, mas assim, sempre foi um grupo de pessoas muito idealistas, como o Edino Krieger, o Ronaldo Miranda, já teve outros, o saudoso Flávio Silva, que lutaram para manter esse espaço. A Bienal, no início, era um pouco fechada em torno dos compositores lá do Rio, mas é lógico, como ela se chamava brasileira, um dia ela teve que abrir, e eles abriam editais, enfim, até que, e eu sempre quis participar, eu ouvia falar, eventualmente tinha acesso aos catálogos, eu tive uma obra selecionada em 87, para ser tocada lá na Bienal, então isso daí já começou a me abrir portas, porque a Bienal é um evento que congrega a gente do Brasil todo, e inclusive brasileiros que estão morando fora, e sempre tem alguns convidados também de fora que vêm observar o festival, e nisso daí eu comecei a ter algum contato internacional. em 93, pouco antes de eu vir para Curitiba, eu ganhei uma bolsa do Conselho Britânico para ir participar do festival de Dortington, na Inglaterra, foi onde eu tive aula com o Peter Skullforp, foi justamente aí que as coisas realmente se abriram, eu cheguei no festival de Dortington, que já era para, vamos dizer, compositores jovens, mas que já estavam estabelecidos, fiz amizade com um grupo de compositores dinamarqueses, eles estavam lá no bloco, eram seis compositores, numa turma de doze, a metade eram os dinamarqueses, eu fiquei muito amigo deles, e eles começaram a me contar das coisas, como eram lá, e no próprio festival eu tive uma peça tocada, eu compus a peça lá, dei o título de Terra Queimada, eu muito preocupado já com questões ambientais no Brasil, e as queimadas assolavam aquela região e ainda assolam de ouro preto todo ano por causa da seca, eu escrevi essa peça e foi tocada, foi muito bem recebida, as pessoas começaram a me procurar, não existia internet ainda, os contatos eram na base da carta mesmo, quando ainda se fazia isso, então, aí uma coisa começou a puxar a outra, eu fui convidado na sequência para participar de festivais, estive na Dinamarca algumas vezes, da Dinamarca me convidaram para ir à Áustria e sempre me encomendando obras, enfim, as coisas foram acontecendo naturalmente, aqui dentro do Brasil, no Rio de Janeiro eu comecei a ter mais espaço, aliás, eu devo muito ao meio musical do Rio, a minha carreira, São Paulo um pouco menos, mas havia em São Paulo um grupo chamado Grupo Novo Horizonte dirigido por um inglês, o Graham Griffiths, que era muito meu amigo, e o Graham fez várias obras minhas e aí puxamos outros compositores também, que depois se estabeleceram, como o Silvio Ferraz, o Roberto Vitória, o Eduardo Guimarães Álvares, enfim, as coisas foram acontecendo e eu fui correndo atrás também, porque, lógico, tem que correr atrás, e no Brasil, especialmente, até hoje, não existe uma política para se fazer a música dos compositores, se você não ficar atrás, não tem, então, foi o que aconteceu, aqui em Curitiba, as coisas já começaram a ganhar uma outra perspectiva, porque logo, logo, eu fui convidado pelo José de Mello para fazer programas de música erudita na rádio, que era uma parte que tinha pouca coisa, tinha só o Osvaldo Aranha na época fazendo os programas dele, tinha também a dona Givanil fazendo um programa todo dia pela manhã, mas ele queria algo mais especializado, então, comecei a fazer, fui dar aula na Belas Artes substituindo a professora Marisa Sampaio, ela tinha acabado de se aposentar, que ela dava a disciplina de música brasileira, disciplina que foi introduzida pelo Henrique de Curitiba, quando era diretor, e o Henrique me disse uma vez que a ideia dele em colocar essa disciplina como obrigatória para todos os cursos, era para fazer um gancho justamente com a Bienal de Música lá do Rio, né, como o programa da disciplina não estava, vamos dizer, a emenda estava um pouco frouxa, e eu acabei dando um contorno para isso, eu comecei, eu montei um curso então que pegava a música do século XVI até música agora, eu começava falando das relações dos portugueses com os índios lá no século XVI, o que eles estavam tentando impor, o que existia de documentação e o trabalho final do curso era sempre escrever sobre um compositor vivo, era uma coisa sempre nessa trajetória um tanto genética, né, então, enfim, a coisa foi por aí, né, eu fui atrás das oportunidades, na medida que elas foram surgindo, eu fui pegando, né, e eu participei do início dessas leis de incentivo, a cultura, tanto federal como municipal e me beneficiei delas no primeiro momento, né, hoje já raramente... Deixa eu te interromper um pouco, mas complemente, por favor, eu estou aqui com o trabalho do Teu Cruz Zoltan, tenho aqui também o Espaços Imaginários, sim, o Contemplações, e o Duplo. É, esse CD do último foi o primeiro que eu fiz. Esse foi o primeiro, né, que é o Sonatas. Sim, isso, Sonatas e Opares, isso. Esse, esses trabalhos, veja, eu faço isso como uma crítica à cidade, porque vejo você como um dos poucos que soube aproveitar e tem obras executadas fora do país, porque a maior parte dos trabalhos de lei de incentivo local, como já brincou o Sérgio Deslandes, Álvaro Colasso, outros amigos como os nossos, é, não serve para nada. Tem disco que virou caixa de disco que era calça de sofá quebrado, enfiavam de baixo para segurar o sofá. Isso, falamos como... É um fato conhecido, isso não chega nem a ser uma piada, infelizmente, que nem distribuíam, nem acontecia nada, eram dinheiro fora. E você conseguiu ter execuções. Então, os discos, além das partituras e livros, no teu caso, ajudou. Sem dúvida. Não, mas o que acontece é o seguinte, como uma coisa muito importante na minha formação sempre foi ouvir música gravada, porque o acesso à música ao vivo no Brasil, para quem está envolvido com música erudita, é muito limitado. Então, assim, a minha referência sempre foi o disco, foi o LP, a fita cassete e depois o CD. Então, isso, para mim, sempre foi um objetivo muito importante. Para mim, gravar um CD não é qualquer coisa. Não é porque o dinheiro do Estado está sobrando muito, pelo contrário. Esse CD duplo, cada momento desse CD foi muito trabalhado. os intérpretes são quase todos daqui de Curitiba. No segundo CD que eu aproveitei gravações ao vivo feitas em São Paulo. São gravações da Rádio Cultura que eles me cederam que eu pude incluir. Mas, eu diria que todo o mais nesse CD são intérpretes locais num processo de construção. Eu consegui apoio, foi pela lei Rouanet e na época foi quando começou a Conta Cultura. Esse CD duplo foi, então, finalizado pela Conta Cultura. E eu valorizei isso muito. Eu levei o CD para ser divulgado em vários lugares. Levei para o exterior várias vezes. esse CD está no mundo todo. Eu tenho notícia dele sendo tocado inclusive em países da África. Eu já tive retorno de Cabo Verde, Argélia, Jamaica, Universidade Católica da Jamaica tem uma rádio que transmite música de concerto e já apareceu por lá. E eu diria o seguinte, não, esse foi o último CD que eu fiz com dinheiro público. Eu também pensei o seguinte, eu trabalho, como diz, eu tenho meu, tinha meu emprego com um professor na Belas Artes, trabalhando na Universidade Federal, consegui a transferência da UFOP para o UFPR, assumi a função de diretor artístico. Não achava correto eu ficar correndo atrás de patrocínio, vamos dizer, através de lei de incentivo para fazer todos os meus projetos. Então, na medida que eu pude, por minha conta ou com outros apoios, eu fui fazendo os demais CDs. Então, esses outros CDs que você mostrou, o CD com o Zoltan Paulini, nós é que bancamos. É um CD que fizemos em parceria, os dois. Eu já vi que não tinha aquelas mariquinhas tradicionais. É, ele conseguiu uns apoios lá em Belo Horizonte e foi do nosso próprio bolso e foi isso aí. Ele foi gravado em Brasília, esse CD. Ainda que a música de concerto às vezes sai muito caro, principalmente quando tem grandes conjuntos e realmente a lei de incentivo é uma ferramenta fundamental para isso. Mas é mais um sentido do elogio mesmo, fazer questão de elogiar. São poucos que a gente conheceu em Curitiba que conseguiram realmente fazer valer esse recurso, ser bem usado e projetar a carreira da pessoa e saber que bom que para você realmente ajudou. Porque às vezes a gente tem dúvidas se o disco ajudou, porque a tua música também é para editura, vai ser tocada ao vivo lá fora. Então é algo a comemorar. Fico feliz. E eu sempre interpretei a coisa como lei de incentivo. Incentivo. É para incentivar. É para começar. É para te dar um pontapé inicial. Eu interpretei a coisa assim. Então, por exemplo, esse outro CD aí, Imagens Rupestres, Espaços Imaginários, como esse CD todo gravado fora do Brasil. Eu consegui apoio distinto para gravar cada faixa. Inclusive do governo da província do Quebec. O trio Fibonacci, que é a primeira faixa aí, veio ao Brasil numa turnê totalmente patrocinada por eles. Eu escrevi uma peça especialmente para eles e eles conseguiram um patrocínio do governo provincial do Quebec para me remunerar. É interessante que está aqui Canadá mesmo. Eu nunca tinha notado isso aí. Governo do Canadá, literalmente. É. Eu consegui dinheiro do governo do Canadá para fazer esse CD. Não totalmente, mas aí teve outras participações. O grupo Expoente fez a parte gráfica. Aí, assim, é possível conseguir coisas além da lei de incentivo. O outro CD que tem aí também o Contemplações foi a Academia Brasileira de Música que fez. Ele é inteiramente patrocinado pela Academia Brasileira de Música quando eu fiz 50 anos. Você não dá bem nome aqui, né? Isso. Sim. E nem sou membro, mas, assim, eles... Eu fiz uma solicitação, eles consideraram, mostrei as gravações, mas eles acharam que era pertinente. A parte gráfica quase de todos esses CDs, com exceção do de Brasília, foi feita lá na Federal, na UFPR, com o Wilson Voitena, da Unigráfica. Essa é uma parte de colaboração da universidade. Enfim, eu tenho mais dois CDs que estão prontos, é que eu ainda não encontrei com você pessoalmente para lhe passar, mas tem um CD de 2017. O museu agradece. Eu também, porque eu ouço. Mas eu não queria dominar muito com a pergunta, eu só queria comentar mais uma coisa sobre isso, que se ainda não é membro, uma gravação com apoio da ABM é quase um convite. Acho que logo vem. Muito bem, muito bem. Eu vi que o Manuel faz perguntas mais objetivas, que geram respostas mais objetivas. Vamos, o Elian agora mexeu com a parte mais subjetiva, eu creio que seja essa a linha que ele toma nas perguntas dele. Então, estou certo, Elian? Como vai ser a sua próxima pergunta? Ah, não sei, não sei se está tão certo assim como você está enganado também. Eu queria, você tem obras que se destacam como o Sicute era em princípio, isso significa o latim é como era no princípio, acho que é isso. Assim como era no princípio, é. Assim como era no princípio, exatamente. Para a orquestra sinfônica, é comendador, que recebeu uma comenda do estado de São Paulo, tem as obras de Provoé. Foi daqui de Curitiba mesmo. de Curitiba e da... É daqui. Barão do Serro Azul. Barão do Serro Azul, né? É, da Secretaria de Cultura do Estado e do Clube Curitibano. É tocado o mundo afora, é tocado, é reconhecido academicamente, é reconhecido pela audiência, pelo público não acadêmico, fora da... pela comunidade. É... como é ser essa figura dentro de uma cidade como Curitiba? É um paradoxo, né? Não sei, eu não vejo a coisa assim. Eu me dei muito bem aqui em Curitiba, porque a questão é o seguinte, eu faço o meu trabalho e vou procurando com essas pessoas que... com as quais tenho empatia, enfim. o fato de ter esses programas de rádio durante muitos anos ajudou muito a divulgar parte das minhas ideias, a maneira que eu escolho o repertório, enfim, a minha visão de mundo, sendo professor também na Belas Artes, fazendo muita palestra sobre música no Brasil e em vários lugares. Então, assim, essa questão nunca... nunca foi muito diferente. Aliás, eu consegui mais espaço pelo mundo depois que vim para Curitiba do que antes. É engraçado esse depoimento seu, porque parece que Curitiba é uma cidade que desvaloriza muito os seus compositores, os seus músicos, proíbe o cara de tocar na rua, desmonto a orquestra sinfônica ao Estado do Paraná, no caso, essas coisas assim. É um paradoxo, ou não? O que acontece é o seguinte, na área de música erudita, esse problema é mais ou menos nacional. Não é só Curitiba que é assim. Eu diria que eu tenho esses problemas todos que você descreveu aí com Belo Horizonte, que é a cidade que eu nasci. O meio musical lá me torce bem o nariz para o meu trabalho. Eu tenho sido tocado lá, mas, assim, a minha entrada em Belo Horizonte se deu por um caminho muito curioso. Em 2008, teve um concerto no Palácio das Artes com a Sinfônica de Minas, em minha homenagem pelos 50 anos. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse concerto aconteceu porque a superintendente da Fundação Clóvis Salgado era a Lúcia Camargo, que era daqui, que era ex-secretária de Cultura do Paraná. Ela foi para Belo Horizonte por injunções políticas, ela meio que impôs de cima para baixo que apresentassem obras minhas. Foi uma coisa muito boa, foi a partir também de algumas ações dela que a Orquestra Filarmônica de Minas foi criada e hoje é uma orquestra que está ali junto com a OZESP. A Filarmônica de Minas nunca tocou música minha e eu acho difícil porque a linguagem que eu escrevo não é muito do gosto do maestro, que é meio que dono da orquestra. mas os músicos da orquestra eu tenho excelente relação com eles, então assim, grupos de câmera formado dentro da orquestra tem tocado música minha e tem também atividades em outras cidades do interior que articulam com Belo Horizonte como São João Neu Rei, Tiradentes, com festivais internacionais, mas é toda uma turma mais jovem. O povo da minha geração, quando eu apareço por lá, torce o nariz. assim... Deixa eu complementar a pergunta do Eliana, talvez essa autofagia que a gente ouve muito em outras entrevistas com músicos aqui da Curitiba seja talvez um pouco mais com o popular, com o rock, talvez a música erudita realmente aqui seja um pouco mais valorizada, pelo menos os professores, ainda que o que você comentou, que no Brasil existe essa desvalorização no sentido geral, eu também concordo contigo. Então, eu entendi o que o Eliana quis dizer também, a gente sente isso, mas realmente talvez não seja uma percepção tão clara para o seu trabalho especificamente, porque realmente a gente sente um respeito com o seu trabalho aqui, talvez seja paradoxal para a cidade, porque a cidade tem um problema com a música, por exemplo, andar proibindo músicos na rua há algum tempo, nos bares, mas talvez para certa produção ainda exista pelo menos um respeito, esse respeito você disse que existe. Olha, eu tenho uma relação excelente, por exemplo, com a Camerata Antigua, com a Orquestra de Câmera e a Camerata Antigua, aliás, em parte foram eles que me trouxeram para Curitiba, eu cheguei aqui através da oficina de música, a Camerata frequentemente faz música minha, uma vez a cada dois anos, às vezes um ano seguido do outro, mas eu tenho já um, vamos dizer, um histórico de estreias com a Orquestra de Câmera e também com a Camerata é interessante. Já com a Sinfônica do Paraná é mais complicado. Na Sinfônica do Paraná dependeu de regentes que passaram por lá, no caso Roberto Duarte que era do Rio, graças a ele que eu comecei a ter música tocada na Sinfônica e depois o maestro português o Oswaldo Ferreira. O Oswaldo Ferreira foi o melhor diretor artístico que a Sinfônica teve nos tempos que eu vivi aqui. Ele colocou o Márcio Stoyanagel como assistente dele. O Márcio é o regente da Orquestra Federal, trabalha comigo. Só que depois que o Oswaldo Ferreira saiu da Sinfônica, acabou. E isso não vejo como um problema contra mim. Eu vejo uma falta de política deles, uma negação completa de ter uma política artística. Eles não têm critério nenhum para fazer os repertórios que fazem. É tudo jogado de cima para baixo. Eles contratam um regente para poder cuidar da orquestra, então é problema dele. O que ele fizer está bom. A política aqui é um pouco essa. E no Brasil de um modo geral não existe o que existe fora que é uma política de encomenda de obras, de ter compositor residente que auxilia na formulação da programação ao longo do ano, esse tipo de coisa. Não tem. As orquestras são profissionais, mas tem uma administração profundamente amadora. Então, assim, a minha sorte é que eu tenho o lado institucional por trás. Eu estou vinculado à Universidade Federal, Belas Artes do Estado, enfim, programas de rádio. Então, eu conheço amparo institucional com o dispô de ficar tranquilo. Agora, evidentemente que eu não agrado todo mundo. Isso é bem perceptível. Há os do contra também, mas eu não tomo conhecimento. Só para eu completar a pergunta, você não acha que, por exemplo, eu vou provocar um pouco a Universidade está muito distante da população, da audiência em geral. Você não acha que o nosso país, ou o mundo que a gente vive atualmente, está passando por um processo de surdez e que a gente precisa resgatar um tipo de escuta? Como resolver esse problema, esse paralelo? assim? Pois é, isso é uma discussão séria, complicada. A universidade no Brasil, principalmente na área de humanas, virou uma espécie de mosteiro medieval. Assim, ela vive um mundo paralelo, fechada nela mesma, se recusa a reconhecer qualquer tipo de conhecimento produzido fora de seus muros, e até um processo autofágico. Isso vale para todas. Uma discussão, por exemplo, na área de composição que a gente tem nos vários departamentos, um artigo sobre uma obra é muito mais importante como pontuação dentro da carreira acadêmica do que a obra em si. Ou seja, se um professor num departamento resolve estudar a obra de um compositor na cidade, beleza, ele escreve lá um texto com todos os requisitos acadêmicos, com toda a metodologia necessária, ele ganha uma pontuação enorme. Só que a obra em si não vale nada. Se um professor escrever uma obra musical ou um professor da área de artes plásticas criar uma coisa qualquer, fizer uma pintura, uma escultura, uma instalação, que seja uma nova maneira de manipular materiais plásticos, isso é secundário. Vem alguém e escreve sobre isso, é muito mais importante, mas você pergunta assim, mas se o objeto não existisse, como é que o outro ia escrever a respeito? Não, essa pergunta eles não querem fazer. Na verdade, o que acontece, é complicado discutir isso assim, num contexto assim, de uma entrevista, mas eu diria o seguinte, faz muitos anos, décadas já, que muita gente foi estudar com bolsa em universidades no exterior, o pessoal vai para fora, vê como funciona, vê como deve fazer, mas não move um dedo para mexer na estrutura quando volta, todos se acomodam dentro da estrutura, o que eu percebo que a universidade, até as universidades públicas, tem bons planos de carreira, bacanas, tal, mas as condições de trabalho são sempre precárias, e não há muita luta para se mudar isso, parece que há um entendimento de que é melhor deixar assim, então, assim, é um emaranhado de situações difíceis, e quanto a ouvir o que está acontecendo fora, aí é que a coisa complica mesmo. Eu fico pensando uma coisa, quando hoje nós lemos algum livro sobre história da música, vamos falar recente, do século 20, mais do século 20, ou história das artes, história do cinema, os grandes nomes que a gente vê, há muito essa coisa do mito do herói ainda, nessas biografias, essa herança positivista muito forte, demais, de qualquer maneira, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, ninguém tinha titulação, eu convivi com compositores ainda, como eu conheci o Guerra Peixe, o Camargo Guarnieri, o Claudio Santoro, nenhum deles tinha titulação acadêmica, eles vieram de uma época que as coisas se formavam na prática, era a relação mestre e discípulo, por aí, os cursos de música, o Valtel, nosso amigo falecido, Valtel, nosso amigo falecido, também amigo do Guerra Peixe, até fez alguns cursos livres em algumas instituições, mas não tem formação também, a formação dele era de aluno e mestre. mas o próprio o Guerra Peixe, ele teve notório saber para dar aula na universidade, ele não terminou, eu acho que ele não terminou o curso primário, ele tinha até o terceiro ano primário, o Guarnieri e o Santoro foram estudar depois de velhos, por exigência da academia, mas na formação deles eles não tinham isso, Vila Lobos fugiu da escola quando era menino ainda e nunca mais voltou, você vai ver histórias de outros compositores em alguns países com a estrutura acadêmica bem consolidada, tudo bem, mas essa coisa do self-made man, como diz nos Estados Unidos, do autodidata completo, nos Estados Unidos, alguns países periféricos da Europa, no Japão, o maior compositor japonês de todos os tempos que é o Takemitsu, Toro Takemitsu, não estudou nada, o Takemitsu foi descoberto e foi uma explosão, felizmente, porque o Stravinsky foi numa viagem ao Japão e pediu para que a rádio japonesa organizasse uma série de partituras de compositores jovens que ele queria conhecer, por acaso, parece que um funcionário era amigo do Takemitsu e viu que ele não ia entrar na lista, eles não iam colocá-lo porque ele não era levado a sério, ele enfiou sorrateiramente uma partitura do Takemitsu no meio, quando o Stravinsky pegou aquela pilha de partituras e pôs na mesa e começou a olhar uma por uma e ele foi colocando do lado, quando chegou na do Takemitsu ele enfoliou duas, três páginas e falou assim, essa aqui que eu quero, pegou as outras todas e devolveu. Ele ficou encantado com essa peça para cordas que se chama Reckin, é uma peça que inclusive aparece no filme Run, do Kurosawa, a trilha sonora do Run inteira do Takemitsu e a colaboração dos dois foi muito intensa. O Stravinsky passou a promover o Takemitsu e no Japão até hoje no meio acadêmico deles eles olham torto para o Takemitsu, o nome dele quase não aparece. Então, enfim, esse nome extremo que criaram dentro das universidades, especialmente no Brasil, é complicado, como dizem, vão ter que arranjar uma solução para isso logo. A impressão que dá, Harry, é que quem fica cobrando ou fiscalizando formação acadêmica de compositor é só a academia que parece, a impressão que dá é essa. Sim, sim. É, porque é que fica um negócio engraçado isso, né? mesmo compositores da vanguarda mais recente, aí dos inícios dos anos 60, como o Bules, o Stockhausen, Bério, eles são compositores que vieram de tradições de conservatório e mesmo assim não sei se todos frequentaram, o Bules e o Stockhausen tiveram aulas com o Messias, mas eram em cursos livres. foi uma pergunta que sempre fazemos sobre isso. O que aconteceu com esse pessoal da vanguarda aí, o Penderick, Stockhausen, todo esse pessoal, assim, é verdade que eles viraram tudo beatas, ou não? Viraram o quê? O que houve, assim, beatas, assim, que foram fazer meditação, acabaram construindo sempre missa e a vanguarda, que era para ser uma coisa, acabou não sendo, acabou ficando preso dentro de movimentos muito sadios da música erudita, inclusive. Não, mas não dá para generalizar. Acontece o seguinte, cada um teve uma trajetória diferente. O Bules era muito radical até o início dos anos 60, mas aí ele teve uma sacada muito interessante. Ele percebeu que ninguém ia conhecer direito o repertório do século XX se ele não pegasse para valer. Ele se revelou um regente muito bom, muito seguro, e, cara, ele começou a divulgar a obra do Stravinsky, do Berg, do Schoenberg, Ravel, assim, ninguém queria fazer essas obras, ninguém queria gravar, e o Bules saiu fazendo tudo. Com essa vivência como regente, ele teve um choque de realidade enorme. Você percebe na obra dele que ele escreveu pouco, mas ele estava sempre revisando as obras, enfim, ele tem uma trajetória muito interessante como compositor, e você vê como que o estilo dele vai evoluindo, se mantendo muito pessoal, mas dá para notar claramente que a experiência dele como grande regente vai influindo nisso, ele vai descomplicando algumas coisas. Existe uma coletânea que saiu com toda a obra dele, é uma caixa, com uns 30 CDs ali, eu comprei essa caixa na Alemanha em 2015, é fantástico, é uma gravação na Deutsche Grammar com toda a obra dele, que dá para se perceber isso muito claramente. O Stockhausen já foi outro caso, o Stockhausen eu conheci, ele esteve no Brasil em 88, eu fui ao encontro dele lá no Rio, a convite do Haroldo de Campos, o poeta, que estava lá cobrindo a turnê dele para a Folha de São Paulo, ele voltou depois, já nos anos, final dos anos 90, uns 10 anos depois, ele esteve em São Paulo de novo. Em 97, 98, por aí, que ele esteve em São Paulo. Essa já foi a segunda vez e a questão era só música eletrônica. O Stockhausen, na verdade, todo esse movimento de vanguarda, ele é consequência da Guerra Fria, de um momento de reconstrução da Alemanha, do confronto do bloco ocidental contra o bloco socialista, onde havia muita censura estética, inclusive. Então, para mostrar a liberdade do Ocidente, esses compositores foram muito subsidiados. Não haveria um Stockhausen, um Bullês, um Nono, um Bério, se não fosse o dinheiro que sobrou de estados como a Alemanha e a Itália, que foram proibidos de se rearmar. Eles direcionaram os pesados recursos que eles tinham gastado antes na área militar para a cultura. Isso daí transformou a Alemanha na maior potência do mundo em termos de produção cultural e artística. Eles têm subsídio para tudo e descentralizado ainda por cima. O governo federal é uma parcela, mas a cidade tem, qualquer vila tem a sua dotação de recursos próprios, enfim. Com o fim dessa situação da Guerra Fria, com a queda do muro e a visão de mundo sendo diferente, essa coisa mudou. O Stockhausen, por exemplo, começou a entrar num processo de egocentrismo muito grande. É lógico que ele criou uma obra genial, ele tem um pensamento fantástico, elaborado, mas tem histórias do Stockhausen que são um absurdo. Como diz, para citar uma só, foi no 11 de setembro. Ele falar que aquilo foi a maior obra de arte que ele viu na vida. Pessoas morrendo ali, morreram duas mil e tantas pessoas nos escombros dos dois prédios. O sujeito vem e fala publicamente que aquilo é a maior obra de arte que ele já tinha assistido. Naquela semana, tinha um festival inteiro dedicado à obra dele na cidade de Bremer, na Alemanha. No que ele falou isso, o prefeito de Bremer mandou cancelar tudo. Acabou. Ele se tornou persona não grata nos Estados Unidos. E pior, todas as vezes que foi perguntado por que ele falou aquilo e ele tentava explicar, para mim, a situação ficava pior. Ele, em vez de consertar, piorava as coisas. Ele deu uma ideia de verdiçagem, porque talvez o século XX tenha acabado num oposto diametral, num vetor contrário que começou. É, um happening, uma pessoa para fazer uma verdiçagem, quis dar essa ideia, sei lá, não estou dependendo. Tome cuidado, viu? Você com os seus comentários, tome cuidado, o caminho é esse, é o que foi prescrito. Diga, acho que é contigo, não sei se você vai já encerrar o bloco. Acho que tem uma pergunta ainda, né? Isso, você pode fazer mais uma pergunta, uma última pergunta nesse bloco, Manuel? Tá certo, eu passo. Harry, só uma questão assim, rápida, uma curiosidade complementar, você já comentou um pouco da questão da rádio, inclusive, mas na rede educativa você pode desenvolver nos últimos anos um trabalho bacana com Novos Sons Brasil, Sacro Profano e Clássicos da Atualidade. Eu ouço os seis, mas especialmente o de música contemporânea, eu até brincava com um amigo como o nosso filho do Prestes, o Luiz Carlos Prestes Filho, que eu estava entre os poucos ouvintes aqui da cidade. Eu brinco isso porque é um programa exótico para quem não tem um preparo, um repertório cultural para assistir. Vamos admitir, ele é um programa de música contemporânea e atonal, enfim, não é um espaço comum nas ondas do rádio, é um espaço privilegiado. Como que você se vê nesse papel de divulgador e as obras que você recebe nacionais, contemporâneas, os novos? Praticamente, você deve ser um dos poucos divulgadores na rádio brasileira de música contemporânea. Quem mais divulga, deve ter muitos poucos que divulgam em rádio esses compositores. Como que você se vê nesse papel? Tem tido uma boa repercussão? Tem conseguido ajudar a lançar novos talentos? Como você vê esse teu papel? Olha, isso, como diz, não foi uma novidade da minha parte porque rádios públicas, principalmente a rádio MEC no Rio, já fazia isso há muitos anos. Depois, a Rádio Cultura em São Paulo, a Rádio da URGS em Porto Alegre, e também a Rádio da UEL em Londrina, com a Janete Alhauli, já vinham fazendo isso há muito tempo. Agora, eu te digo uma coisa, a ideia do programa do Novos Sons Brasil não foi minha, não. Quem me pediu para fazer esse programa foi o Paulo Chaves, quando era diretor da rádio. Sim, sim. Ele chegou para mim e falou assim, oh, Harry, você podia fazer um programa? do povo jovem. Eu queria conhecer quem é jovem e faz música contemporânea nesse país. Eu falei, você me dê uma ideia, eu vou colocar a coisa da perspectiva do compositor e do intérprete. Se tiver um pianista novo que gravou uma série de coisas diferentes, eu faço o programa sobre ele. Se tiver um compositor, enfim, se tiver um violonista, eu comecei com o Fernando Dedos. Quando eu comecei o programa, ele tinha lançado o Eufônio Brasileiro, o Bombadino. Tinha, inclusive, peça minha, que ele me encomendou, mas ele tocou de tudo. Tinha lá Bombadino solo, Bombadino e violão, Bombadino e piano. Ele pegou coisa de origem folclórica do Nordeste. Eu falei, opa, isso vai ser a cara do programa. Como diz, eu quero fazer um programa de pessoas que estão colocando a mão na massa, estão inventando coisas diferentes. vamos chamar isso de música contemporânea, mas esteticamente isso vai para muitos lados. Então, tem ali música totalmente atonal, música serial, mas tem música aparentemente tonal, bonitinha, careta, assim, mas o importante é dar a ideia de algo que está acontecendo agora, do que as pessoas estão fazendo nesse momento, em qualquer lugar do Brasil. E também uma coisa, se tiver gente fora, mas que gravou alguma coisa brasileira com uma visão interessante, está valendo, porque está surgindo aí uma nova geração de diplomatas fora do Brasil que eles estão conseguindo promover muito desse repertório contemporâneo brasileiro através das embaixadas noutros países. E eu tenho acompanhado isso bastante e o resultado é muito interessante. os meus programas de rádio me levaram a ser convidado pela Rádio MEC em 2003. Eu fiz um programa de música contemporânea lá no Rio de 2003 a 2006. Eu ia lá uma vez por mês e gravava a programação toda. Enfim, foi um trabalho muito interessante e agora, com a rádio na internet, ela tem alcance no mundo inteiro. Eventualmente tem notícias de gente ouvindo os programas noutros países. Excelente. Eu gostei muito da justiça com o Rádio MEC, mas mais ainda da lembrança da Janete El Raul que eu também prezo muito. Obrigado por lembrar dela. É justíssimo o experimento que ela fez lá na UEL por anos com a questão da rádio e dos projetos experimentais todos que ela tocou por lá. Sim. Muito bom. Muito bem, gente, muito bem. Assim nós encerramos esse nosso segundo bloco. E para quem entrou agora na conversa, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês o músico e o compositor Harry Kroll. Você que estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Nesse terceiro bloco vamos trazer o Harry Kroll como compositor diante do mundo. Vou falar um pouco também de temas atuais, como por exemplo a pandemia, mercado, direitos autorais e quem sabe o futuro da música. Para dar início a esse bate-papo com esses temas, eu vou chamar o Manuel Neto para fazer a primeira pergunta relacionada. Harry, eu me lembro que nas discussões políticas do setor a gente se encontrava em fóruns ou algum encontro do campo e até alguma reunião convidamos, você contribuiu em discussões de política cultural local, mas você teve um papel interessante também nacional e internacional como presidente aqui no Brasil da Associação Brasileira de Música Contemporânea. Era esse o nome? Sociedade Brasileira. Sociedade Brasileira de Música Contemporânea. E participou também como delegado brasileiro na Associação Internacional. Esse período teu obviamente olhando também a política, as associações, também dialogando no exterior, problemáticas do setor, mudou a tua visão enquanto compositor, inclusive dos fenômenos sociais, políticos, de como que isso impacta na vida dos músicos, da cadeia produtiva, porque me lembro até de ver o artigo teu em livros sobre o fim do CD, discutindo a questão dos meios materiais da música, já te vi emitindo opiniões sobre a questão da política setorial. Então, eu imagino se teve alguma relação àquele início, quando você fez parte disso, e também o tipo de aprendizado que se tem quando se faz parte dessas organizações de classe. Foi uma época importante, também muito difícil, porque é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, ela, na verdade, é o braço da sociedade internacional. Ela foi criada nos anos 50, aliás, ninguém conseguiu chegar num consenso de quando foi criada. Foram criadas várias sociedades brasileiras de música contemporânea, uma vingou em São Paulo e foi essa que eu fui o último presidente. Essa sociedade existia com a finalidade de representar o Brasil junto à sociedade internacional, que, por sua vez, foi criada nos anos 20 por compositores importantes como Rindamit, Albanberg, Richard Strauss, Britten, que estavam preocupados com a ideia de difundir a música contemporânea que não encontrava espaço na programação das orquestras e grupos de câmera. Então, montaram esse festival. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele perdeu muita força porque aí surgiram festivais em vários lugares. Então, ele passou a ser mais um. O que valeu para mim, o que foi muito importante, é entender como que esse sistema funciona. Nas assembleias que eu tive, eu mais ficava preocupado em conversar com colegas, com os pares de vários países para entender como que as coisas funcionavam nos seus países. Aqui no Brasil, a sociedade nunca teve um papel muito claro. Teve estatuto e tudo mais, mas na prática a coisa não fluía. Porque o que acontece? Os compositores, um pelo tamanho do país e outro os compositores por ter suas ligações institucionais, têm os seus nichos de influência e de prestígio. E eu percebia claramente que ninguém estava disposto a dividir isso, a compartilhar isso. Então, era um trabalho que não dava muito resultado. Eu cheguei a fazer os programas de rádio lá na Rádio MEC do Rio em nome da sociedade. E parte também desse trabalho que fiz já fora da sociedade com a rádio educativa no sentido de divulgar, mas acabou sendo um projeto meu, pessoal. A ideia era que a sociedade internacional promove um festival importante que se chama World Music Days, Dias Mundiais da Música. E o compromisso que havia era que cada representação nacional mandasse seis obras todo ano para eles escolherem uma com a obrigação de ser tocada num desses festivais, cada ano num país diferente. E isso não estava acontecendo. O que eu comecei a perceber na organização dos festivais é que o prestígio econômico falava mais alto do que qualquer questão estética. Ou seja, primeiro, a sociedade internacional não apitava nada. O país anfitrião é que mandava. Afinal de contas, ele que estava pagando. Então, as coisas eram feitas como o país anfitrião mandava. E a sociedade ficava num sim senhor. Isso foi uma coisa que eu achei muito incômoda, muito desagradável e percebia que a função dessa sociedade já tinha passado. porque hoje há uma série de caminhos, enfim, outras organizações internacionais. Há festivais acontecendo principalmente na Europa, mas em vários lugares do mundo. América Latina, América do Norte, Japão, Coreia, China, enfim. Então, eu tive uma percepção muito clara de como a produção do que chamamos de música contemporânea, essa música erudida contemporânea, funciona no mundo. E também, no momento seguinte, como que isso é financiado, como que isso está relacionado com as entidades de recolhimento e distribuição de arrecadação e distribuição de direitos. em alguns países, por exemplo, que a tradição da música de concerto é mais forte, porque é uma coisa ligada com a educação e tudo mais, como a Alemanha e a França, a música comercial, ela financia a música não comercial, ou seja, um show de rock, ele paga, ele está bancando um concerto sinfônico, indiretamente está. e isso é por lei. Quem ganha dinheiro paga, como dizem, as outras atividades que não são tão lucrativas são subsidiadas. Funciona assim. Há uma série de razões atrás disso, isso foi amplamente discutido lá entre eles até eles chegarem nessa situação, mas é uma coisa controversa. Eu lembro, por exemplo, de grupos como a banda de rock importante inglesa mover uma ação que ficou famosa no Reino Unido por isso. Isso foi parar no parlamento britânico, de que eles não estavam achando injusto ter que entregar parte do lucro deles com shows que faziam e CDs que vendiam para subsidiar parte do sistema musical britânico. Mas perderam. Um pouco comentário, o que é engraçado, porque todo mundo sabe que tem o Jabá e que daí se domina o meio de mídia e a arrecadação na ponta. Então, se tem algo de irregular nisso, tem que ter uma medida compensatória. Eu queria aproveitar... Os sistemas não são iguais nos países todos. Por exemplo, na Alemanha, eu sou filiado à Gema, na Alemanha. Primeiro, a filiação de música popular é uma e de música iludida é outra. São categorias separadas. Lá dentro tem uma série de subdivisões. Aqui, por exemplo, o ECAD de todas essas entidades distribuidoras, elas jogam tudo numa conta só. É tudo a mesma coisa. Ou seja, eu e o Roberto Carlos e o Chitãozinho e o Chororó vão tudo para o mesmo buraco. Não tem discussão. Na Alemanha, eles têm uma série de itens, de duração da obra, instrumentação, tem uma série de coisas e os pagamentos são relativos a isso. E tem mais um outro negócio. Na Alemanha, por exemplo, e na França também, qualquer objeto sonoro que você compre, um iPad, um computador, tem um imposto embutido para a sociedade arrecadadora deles. Não tem conversa. Você comprou e pagou, saiu 1%, meio por cento do aparelho porque ele reproduz o som que vai para a Gema na Alemanha ou para a Sassei na França. Então, são entidades que administram um valor gigantesco. A Gema parece que tem o maior orçamento do mundo em termos de arrecadação de direitos. Enfim, é uma coisa muito controversa isso, mas eu acho que isso aí já é outro assunto. No caso, só fechando essa pergunta que você fez primeiro com relação à sociedade internacional, o meu aprendizado ali foi imenso, porque foi justamente nesse período que eu pude entender como que esse sistema funciona. É uma coisa que ninguém te conta, você não acha em livro nenhum. eventualmente alguém escreve uma tese aqui ou ali que vai entregar o jogo, mas é raro, é difícil, e entrega só uma parte também. Eu te fiz essa pergunta porque você sabe que eu já andei em alguns conselhos, algumas entidades, e você aprende alguma coisa, e para mim mudou muito. Mas eu só queria que você complementasse um pouco isso que você comentou do direito autoral, porque eu achei isso muito interessante, porque você aprendeu coisas no meio do caminho, viu que era melhor provavelmente se filiar no exterior. E essa experiência no exterior, para você, tem sido válida ser filiado diretamente em sociedade de autores na Europa? Para a arrecadação dos direitos fora, é. Por exemplo, a UBC, que representa a GEMA aqui no Brasil, eles são obrigados a repassar para a GEMA qualquer coisa em meu nome. Só que tem o seguinte, é um sistema caro. Então, vamos dizer, que eu tenho uma obra tocada aqui pela Orquestra Sinfônica no Teatro Guaíra. Eles vão ter que pagar a UBC, que vai ter que mandar esse dinheiro para a GEMA. O que vai acontecer? Daqui dois anos, a GEMA me manda esse dinheiro de volta em euros. Mas aí teve um monte de coisa descontada pelo caminho. Assim, o dinheiro foi financiando o sistema pelo caminho. Então, acontece muitas vezes o seguinte, e é o que eu tenho feito ultimamente. Quando eu tenho obra tocada aqui no Brasil e tem recurso envolvido, normalmente o teatro ou a entidade que está promovendo me pergunta se eu prefiro fazer um acerto direto ou fazer pelo sistema. E o acerto direto é muito mais vantajoso, porque o pagamento sai na hora e não tem esses descontos todos. Aí eu tenho que fazer uma carta, uma declaração que vale para o BC e para a GEMA dizendo que eles não estão pagando porque eu recebi o acerto e que não pode haver uma dupla taxação. é um sistema muito controverso, eu acho. Eu já fui um defensor árduo desse sistema, mas ele precisa ser revisado. Do jeito que está a coisa é complicada. Tanto grandes nomes na Europa como esse povo do Jabá aqui, vamos dizer, eles acabam com o dinheiro todo na mão deles. por caminhos diferentes, mas é isso aí. Ainda mais agora no digital, né? Sim. Eu sou um grande defensor e devo muito aos meios digitais. Estou com 62 anos, mas estou acompanhando a tecnologia para e passo. Comigo não tem problema. Eu estou no Spotify, no Deezer, estou querendo entrar no Tidal, que tem uma qualidade de som melhor. comigo isso não é problema porque eu parti do pressuposto que eu quero difundir meu trabalho. Eu prefiro ver, como diz, a obra circulando diante dessa selva, dessa oferta gigantesca, cada vez maior de conteúdo, do que ficar brigando por causa de, como diz, ficar brigando por causa de 10 reais. Você acaba fazendo, você se perde em uma burocracia gigantesca para ter um retorno pífio. Exatamente. Ainda vamos aprender muito com tudo isso, cada vez que chegam essas novas tecnologias, as formas de arrecadação, as porcentagens que você delimita para cada música, para compositor, para músicos, arranjadores. a gente está aprendendo como é que é o retorno disso e tudo mais. Agora vou passar a palavra para o Elian para fazer a próxima pergunta. Então, a pergunta tem a ver também com essa questão da universalização. Eu tenho alguns registros que vão via Brambos e Cade e tem alguns outros registros fora do Brasil que pegam essa da Icna Argentina que faz uma representação mais a nível regional. Eu queria saber a sua opinião sobre essas entidades que são internacionais, que estão propostas, que são outros mecanismos que não do próprio Ecade, da própria formalização. me parece uma coisa mais informal, não? Não é tão informal assim, não. A GEMA, por exemplo, na Alemanha, permite que qualquer um faça parte, mas eles têm um comitê. Você tem que submeter umas obras para eles, explicar por que você quer fazer parte e eles vão dizer se aprovam ou não. Uma vez que aprovem, você está totalmente inserido no sistema deles. é importante também chamar atenção para o fato de que eles lá são únicos. Não é como é aqui no Brasil, você tem um Ecade para arrecadar e, sei lá, 10 ou 12 para distribuir e você tem que ser filiado a uma delas. Não. Lá na Alemanha, a GEMA faz arrecadação e distribuição, ela é única e é absoluta. Na França, é essa 100 que faz isso e aí, para cada país tem o seu. A GEMA oferece uma série de coisas. Por exemplo, a GEMA paga encomenda de obras, eles pagam o seguro-desemprego, já chegaram a pagar a aposentadoria. Então, assim, é que as coisas são muito mais diretas, a burocracia é muito menor. Porém, lá, você não faz uma festinha numa garagem sem pagar a GEMA. Qualquer coisa que envolva música, eles estão em cima. recentemente, eles perderam uma batalha, uma batalha grande contra o YouTube. O YouTube na Alemanha era totalmente fechado, principalmente com música. Eu passei uma vergonha lá uma vez, eu fazendo uma palestra na Universidade Livre, na FI, no Universiteto, falando sobre minha música, que me convidaram. Eu, feliz da vida, conexão de internet de alta velocidade, jogo lá um link de uma gravação minha no YouTube, aparece escrito na tela de todo tamanho, você, como é que é? Esse conteúdo está proibido de ser reproduzido em território alemão. Isso aparece escrito na plateia, assim, na cara, todo mundo, assim, Deutschland for behalten. Assim, e eu não sabia disso. Aí eu fiquei meio sem graça e tal, e as pessoas me explicaram. Só que o YouTube eles são, eles entram com o processo segundo as leis de qualquer país. Eles compraram a briga nos tribunais alemães e acabaram ganhando. Então, assim, eu vejo a coisa funcionando lá. Por exemplo, se eu tenho música tocada na Alemanha ou em qualquer país europeu, eu recebo rapidamente. Eles me mandam um cheque em euros e outras situações, por exemplo, que eu tenha de emergência, eu nunca precisei disso, felizmente. Mas se eu ficasse aqui desempregado, eles me mandariam um seguro desemprego através da representação diplomática mais próxima. Os sistemas aqui não oferecem nada. E quando você vai solicitar uma coisa a eles, eu descobri recentemente nas planilhas da Abramos e também da UBC, uma série de arrecadações de peças minhas que estão nas plataformas digitais. Eu falei com a UBC que eu era ligado à GEMA e tudo mais, eles querem que eu reporte à GEMA, isso, ou que eu faça uma desfiliação. Eles só vão me atender naquilo, em alguma coisa, se eu me desfiliar da GEMA, pelo menos para as coisas fora da Alemanha. Eles aceitam que a GEMA fique representando meus direitos na Alemanha. O resto do mundo teria que ser por conta deles. Isso não vale a pena. Para mim, não vale a pena fazer. Deixa eu fazer um complemento. A GEMA é rancorosa. Se eu sair, eu não volto mais. Eles não aceitam que eu volto. Eu fico, deixo na atravessada, porque acho que tem tudo a ver as situações, porque teve aquele Sony Leaks que a gente vai tratar amanhã com a Vanessa Santiago, que é justamente sobre essa situação dos contratos internacionais das grandes multinacionais com as plataformas novas e as sociedades que surgiram disso. E na música, na era do streaming, o que aconteceu é que os artistas ganham cada vez menos do que arrecadado digital, naquela porcentagem unitária da execução, vezes X do número pelo total de execuções que é o pacote mínimo que se paga, mas ao mesmo tempo as empresas estão batendo recordes de lucro. E aí os contratos são no exterior. Então, o que a gente tem ouvido dos profissionais desse campo dos direitos autorais é que as multinacionais, inclusive aqui os contratos brasileiros, estão todos diretamente pagando lá nos Estados Unidos, nas multinacionais. E aí esse dinheiro virou um limbo, ninguém sabe ao certo. E eu queria comentar isso porque estamos aí numa pandemia, falam em pós-pandemia, mas parece que esse negócio vai ser estendido, a gente vai ter uma versão estendida de caos no mundo, e a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar. E sem falar que ninguém sabe como vai ser a pós-pandemia. A pós-pandemia atualmente é apenas um nome, porque ninguém tem bola de cristal para ver como é que o mundo vai ficar depois dessa confusão toda. A gente vai viver um outro mundo. É um processo, a gente está vivendo um processo e ninguém está sentindo para o agora, está sentindo uma loucura isso. Porque a gente se vê livre disso. Que é o seguinte, daí temos essa situação para os músicos, paralisia de concertos no erudito, no rock, no pop, nem se fala porque é mais aglomerado, e até o indie rock, até espaços pequenos no mundo todo sendo dificultados, se fala muito até a Unesco, orientando os países de fazer contribuições aos artistas, tem sociedades de autores fazendo advanced, tem nos Estados Unidos e na Europa grandes companhias falando em contribuir, em fazer algum tipo de auxílio ou liberando recursos. mas parece que a música enquanto negócio está passando por uma disrupção muito grande e que isso é prejudicial aos compositores, mas é muito prejudicial para quem executar ao vivo. Como que você está entendendo esse momento e a tua relação justamente com essas plataformas em que você pode ter algum tipo de arrecadação, se você está sentindo um diálogo, existe algum tipo de perspectiva favorável? ou não? O que eu sinto é o seguinte, o que está acontecendo agora não é da agora, isso já vem de muito tempo, desde que surgiram essas plataformas digitais, porque o que acontece? Isso é tudo transnacional. Você vai abrir uma ação contra o YouTube? Como? O YouTube pertence ao Google, está lá na Califórnia, você tem plataformas menores como o Spotify que está na Suécia, o SoundCloud está na Alemanha, isso já é feito de propósito e uma vez que caia na rede não tem mais o que fazer, o que vão ter que ter sensibilidade, eu acho, daqui para frente, para falar dessa questão de remuneração, é de pagar os músicos e os compositores na saída, ou seja, beleza, vamos fazer um contrato para apresentação, divulgação, que não sei o que, e já paga, não tem, porque se for esperar ver quantas vezes foi feito o streaming para depois acertar lá na ponta, você fica na mão do outro lado, o outro lado é que vai te dizer o que te paga e o que não te paga e você não tem o que fazer. Eu acho assim, o que eu estou percebendo principalmente com a música sinfônica, como as orquestras são ligadas a teatros, a grandes instituições que podem se dar o luxo de ter uma espacialização grande, o pessoal está investindo em tecnologia de streaming, que está cada vez melhor. Comigo está acontecendo o seguinte, eu nunca escrevi tanta música para instrumento solo, o pessoal está me pedindo para escrever para eles transmitirem de casa ou aonde estão. e está cada vez melhor. Eu já estou querendo comprar um computador com uma placa de som melhor do que a que eu tenho, eu já comprei um fone de ouvido fantástico com eliminação de ruído. A coisa ao vivo vai se tornar mais rara. Daqui a pouco, vamos dizer, os efeitos especiais dessas transmissões em tempo real vão ganhar outra dimensão. a tecnologia vai invadir, vai ficar cada vez maior e as pessoas vão ter que se adaptar à tecnologia por questão de sobrevivência. Não há como ficar com choradeira nostálgica. Ah, porque tem que voltar. Nada volta a ser como era. Não vai, não tem. Nunca teve uma situação como essa que estamos vivendo da pandemia. já me antecipando, não sei se vocês previram me perguntar sobre isso, mas é que vem a calhar. Eu fui convidado para escrever uma obra lá para a Alemanha, justamente inspirada pela pandemia. Um regente me procurou, me abriu, me escreveu, chegou a mim pela internet e falou que ele tinha um projeto de fazer uma cantata pandêmica, uma composição coletiva e queria convidar um compositor de cada continente e me convidava para representar a América do Sul, porque a América ele separou, pelo menos, do Norte e do Sul, chamou um americano lá para a América do Norte. Eu gostei muito da ideia, fiz. A discussão foi muito objetiva, foi muito direta. Ele me mandou um contrato em dois meses de uma página. O contrato dizia o seguinte, vai receber tanto, metade na assinatura do contrato, metade, a outra metade quando entregar a partitura. Com isso daí, você dá direito a cinco apresentações da obra, assim como os outros, vai ser feito CD e DVD. Para a estreia, cuidaremos da sua viagem, mas na ocasião a gente volta a discutir. Mas não se preocupe que vamos cuidar de passagem, hospedagem, essas coisas todas. Mas objetivamente, e foi dito e feito, tá, tá e tal. Ou seja, assinei o contrato, o depósito veio em euros via essa Western Union em 48 horas, estava na minha conta. eu fiz um outro contrato agora com a Funarte para o projeto Sinus, me convidaram para escrever obras para crianças, para um projeto belíssimo de orquestras sociais que estão implantando. Eu levei quase seis meses para receber. Cada hora precisava de um documento novo e as plataformas não eram atualizadas, não pode usar banco digital, mas por que que não pode? Se o banco é legal, ele está legalmente instituído, por que que não pode? Eles não sabem responder assim. E um negócio infernal. Se o projeto não fosse muito bacana, era melhor desistir. Eu vejo, por exemplo, situações, como você citou aí da lei Aldir Blanc, e não é a primeira vez que eu vejo o governo federal fazer isso, eles colocam tanta coisa para dificultar que é como se assim, ó, eu dou, mas eu não dou o dinheiro. Eu estou dando, mas não é para pegar. Ele quer pegar de volta o dinheiro. E assim, sujeita os artistas a uma humilhação porque eles estão precisando, que é um negócio desumano. De riscos de morrerem, de fome, é uma situação real. Antes de passar para o Eliane, eu só queria fazer um comentário. me lembro quando você participou daquele livro O Futuro da Música Após a Morte do CD, ele era uma ruptura, a gente estava discutindo isso antes até do livro, a gente sempre gostou dessas discussões setoriais, econômicas, políticas, tecnológicas, eu também curto isso. E agora eu só queria uma resposta bem objetiva. Ali a gente viu uma ruptura e agora com essa questão da pandemia muita coisa vai mudar e provavelmente é uma nova ruptura. É um segundo processo disruptivo num curto espaço de tempo. Você está vendo que vai mudar tudo realmente na música? Vai ter uma disrupção pesada com tudo isso que está acontecendo? Eu não vejo como ruptura. Na verdade é que a coisa expande. É um universo que expande, as possibilidades aumentam. Lá naquele texto, por exemplo, eu participei do seminário e tudo mais em São Paulo, eles falavam muito no final do CD. O CD não acabou. O CD ainda tem um mercado gigantesco e mais. O LP voltou. O LP na música erudita na Europa está ganhando um espaço enorme. E o que é que aconteceu? Por que o LP voltou? Por causa dos DJs. Sim. E aí o pessoal descobriu que o LP o som analógico é a possibilidade que se tem de chegar ao mais próximo do sol ao vivo. Então, o processo é de transformação sempre. Ficar com essas ideias apocalípticas de que uma coisa vai acabar e que não sei o quê... Não, acho que eu nem vejo tanto por aí, Harry, porque a disrupção meios materiais e ruptura tem uma diferença conceitual, porque o segundo termo é marxista. A gente sabe que essa ruptura envolve novos processos tecnológicos e novas indústrias e transformações. Nesse sentido, é a mesma coisa. Transformações. Mas você tem mercado e você tem faixas etárias, por exemplo. Não se esqueça que a população como um todo do Ocidente está envelhecendo. quando eu falo de um mercado acima de 50 anos de idade, eu estou falando de muita gente. Então, esse povo continua consumindo, vamos dizer, o CD. Os mais jovens, não. Os mais jovens estão lá na playlist, estão ouvindo no celular, no pendrive, o que seja, qualquer suporte que venha a surgir. Mas tem um outro pessoal que continua consumindo o suporte original. Eu, particularmente, posso ouvir no Spotify, achar muito legal, mas quando eu gosto, eu quero o CD. Eu quero o objeto, eu quero o encarte, eu quero abrir, eu quero pegar. Para mim, a materialidade é importante. A materialidade do objeto, saber que teve participação naquilo ali, por exemplo, de um designer gráfico que elaborou aquilo. Tudo isso tem importância para mim. é uma coisa que eu acho que vai para todo lado. Que vão surgir tecnologias cada vez mais fantásticas, vão. Eu imagino, eu até não ficaria surpreso, eu que sou da geração que cresceu com a ficção científica, eu quando era criança, a minha loucura era com a ida ao espaço, com o Sputnik, com a cachorrinha laica que morreu dentro do foguete que eu fiquei muito triste, eu cresci assistindo Star Trek e coisas assim, eu não vou ficar nada surpreso se eu ainda chegar a assistir um quarteto de cordas virtual na minha frente. Eu estou tendo muita música tocada lá na Rússia, em Moscou, eu recebo a gravação em questão de 48 horas depois e vejo aqui. Daqui uns dias eu vou sentar na minha sala e eu vou ter o pessoal na minha frente em 3D, como se eu estivesse ali, isso vai acontecer. Já estão fazendo esses testes de holograma, acho que vai vir mais rápido do que a gente imagina. É, e o holograma vai vir com a qualidade de som igual ao vivo. Só tem uma coisa que o Stockhauser chamava atenção que é essa que eu acho ainda vai ser um pouco difícil, é o cheiro, o perfume das coisas, transmitir o odor ainda está complicado. A gente tem um processo dentro da música, eu não sei, pelo parque do conhecimento que eu tenho, quando começa lá com Le Mers de Notre Dame, se institui lá as quatro vozes, a história do canto-chão, essas coisas, depois chega o Palestrine, coloca 16 vozes e tudo aquilo vai para fugir do árabe, fugir do diabo, fugir disso, trípulo e tal, a gente chega no século XX com aquela explosão de ideias e todo mundo buscando uma espécie de dissonância, todo mundo tentando buscar um tipo de som diferente. Daqui para frente, o que você acha que vai ser a música, essa escola da música? Olha, eu costumava sempre dizer para os alunos que se a gente for pensar na música do Ocidente, nós temos uma alternância entre épocas de racionalismo e de uma intuição mais acentuada. Para facilitar a ilustração, eu pego da Renascença. Na Renascença, na época do antropocentrismo, você tem uma ideia racional. Depois da Renascença vem o Barroco. O Barroco, que é visto em termos gerais como a arte da contrarreforma, a igreja sente necessidade de criar uma dramaticidade maior para envolver as pessoas de fora, porque lá na Renascença ninguém estava preocupado com isso. O Coro cantava dentro da igreja com a ideia de buscar uma pureza angelical. Era isso, não havia grandes contrastes. No Barroco vira a arte do exagero. e essa coisa da intuição se torna mais forte. Inclusive, teoria dos afetos surge aí. Pois bem, isso chega a um ponto tal que no classicismo, por influência do iluminismo, entra um racionalismo pesado de novo. A coisa se organiza em torno da melodia acompanhada, da objetividade. Ou seja, essa música, de grosso modo, como fazia Bach, como fazia Randall, cheia de voltinhas e passa daqui, desenvolve aqui, faz pulga ali, isso não tem mais cabimento. Isso fica quebrando a objetividade do discurso. Então, é tônica, dominante, em tons menores, é tom menor, tom relativo maior. Enfim, chega no século XIX, no romantismo, de novo, as pessoas se cansam desse racionalismo e há uma necessidade de novo de trabalhar com esse lado das sensações. Só que eu falei nesse tempo, num período que vai, vamos colocar aí, do final do século XV até meados do século XIX. Vai de Palestrina a Chopin. É, e Palestrina já é uma reforma que simplifica a polifonia. você tem a polifonia franco-flamenga muito elaborada ou Palestrina que vem e dá a solução da coisa da inteligibilidade do texto. Até, tudo bem, vamos colocar a Chopin e até mesmo o Wagner, mas o que eu quero chamar a atenção é no correr do tempo. O Wagner com a grande orquestra, né? É, mas a gente chega ali no século XVIII, final do século XVIII, que é a Revolução Industrial, inventam um relógio e começam a organizar as coisas e tudo começa a correr em torno disso. A gente percebe que essa alternância da racionalidade com a intuição vai ficando mais rápida. Por exemplo, chega num ponto que você vai ver todas as óperas italianas do século XIX duram em torno de duas horas e tem intervalos em lugares mais ou menos certos. Isso tem a ver com o horário dos trens. Havia um horário para a ópera terminar na ópera de Paris porque para as pessoas terem tempo de pegar o último metrô que era recém-inaugurado. Uma coisa influencia a outra. Quando chega no século XX, com a aceleração da tecnologia e das descobertas, a arte vai na mesma velocidade. Aquilo que mudava de um século para o outro antes começa a mudar de década em década. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a comunicação de massa, com a rádio, primeiro o rádio, depois a TV, até o início dos anos 90, a coisa dá sinais de que ela está começando a se sobrepor. As coisas estão sendo simultâneas. Muitos teóricos falam disso. Jacobson, principalmente, fala na teoria da simultaneidade, da sincronicidade. Só que com o surgimento da internet, acabou. A partir de 1990, com o WWW, tudo passou a acontecer ao mesmo tempo. É tudo simultâneo. E está cada vez mais. Não tem retorno. O que as pessoas podem fazer é escolher nichos para seguir. Mas não tem jeito. Você é bombardeado de todos os lados de todo tipo de informação e cada vez mais. Eu só vejo isso aumentar. Porque o que acontece? a tecnologia vai por um lado de invenção de objetos que acumulam mais informação. Ou seja, estão descobrindo materiais para acumular mais terabytes. Para ter mais informação ali dentro. As coisas só vão ficar mais rápidas e mais disponíveis. eu sonho, Harry. Eu sonho que aconteça com algumas coisas nesses processos que aconteceram com aquele dirigível. Todo mundo não queria andar de dirigível, nenhum pega-fogo, ninguém mais quer andar de dirigível. Às vezes, eu penso que as tecnologias tinham que acontecer alguma coisa por aí. Pois é, acabou o dirigível, mas aí investiram pesado nos aviões. Ele também se tornou desnecessário. É verdade. É verdade. Deixa eu complementar a pergunta, Harry, porque isso me deu uma ideia aqui que é o seguinte. A tua produção acadêmica foi muito voltada na escrita, não na composição musical, mas na escrita acadêmica, à música mineira, música colonial brasileira. Existe todo um olhar para essa produção e um afeto com Minas. você está aqui, mas tem aquele afeto. E eu conheço os mineiros, então eu sei que esse afeto vem junto. Isso é muito do mineiro. E eu penso na influência da música barroca, justamente nesse período da música brasileira. E fico pensando os contrastes da sua produção, que é uma música contemporânea, atonal. Você se consideraria um barroco da música tonal? Não, não de jeito nenhum. é que na verdade é o seguinte, o meu interesse com a música do período colonial era o período menos estudado na época. E eu vi que se eu não pegasse, não botasse a mão na massa, eu não ia conhecer aquilo. Então eu reconstruí algumas obras, em torno de umas 20 obras eu reconstruí, descobri outras que não sabiam o que era e eu consegui identificar. e assim, eu já peguei fragmentos. Eu fiquei sempre pensando numa coisa, compositores do século XX, como Stravinsky, por exemplo, pegou coisas do século XVIII e inventou outra. Tem um balé dele que se chama Pultinela, que é em cima de fragmentos do século XVIII que ele transformou dele. Só é a cara do Stravinsky, mas você vê que é música antiga que está soando ali no fundo. e ele não foi o primeiro a fazer isso, o Chris Pig fez isso, pegando danças de alaúde e orquestrando e tal. Eu pensei uma vez, e isso faz muito tempo, eu estava num festival de inverno em Diamantina, olhando para o mercado municipal de Diamantina e intrigado com uma coisa que eu tinha ouvido falar, que o Oscar Niemeyer tinha baseado o Palácio da Alvorada, o formato ali daquelas formas do Palácio da Alvorada no mercado de Diamantina. Não tinha visto aquilo ali. E eu olhando para as curvas, para os arcos em volta do mercado, eu ficava entendendo a relação. Até que eu comentei isso, perguntei para um estudante de arquitetura que também estava no festival. Ele falou assim, é, só que o que o Niemeyer fez foi colocar de cabeça para baixo. Ele imaginou o mercado de cabeça para baixo e ele tirou aquelas formas dali. e esse tipo de coisa que é que começou a mexer comigo. Então, assim, eu tenho uma maneira de manipular os materiais minha que eu observei em outras épocas. Mas eu trabalho de uma forma totalmente pessoal. Inclusive, eu inventei algumas formas musicais pensando nisso. Eu uso muito a coisa do recitativo, que é uma coisa de repetir muito uma mesma nota e fazer um floreio qualquer e voltar nela. Isso é resquício do século XVIII. Porém, isso acontece também, sabe aonde? No rap. A primeira vez que eu ouvi rap, eu falei assim, peraí, mas parece Monteverdi. Aí comecei a prestar atenção e realmente o que eles fazem, eles ficam papapapapá. Você vai em música de Catini e outros italianos no século XVII, isso está lá, só que muito mais elaborado. Mas, em princípio, é a mesma técnica. Então, você vê assim que certas coisas transmigram de uma época para outra, de uma forma para outra, de um universo cultural totalmente diferente de outro. e eu fico mais ligado nesse tipo de coisa. Eu gosto de dizer que eu inventei uma linguagem musical muito particular, por não estar nada atrelado à questão acadêmica da composição, porque dentro da academia você tem, vamos dizer, escolas, tendências. O professor que começou aquele curso pôs o gosto dele, então os compositores que ele gosta é o que a turma vai atrás. Eu não fiz isso e como professor também procurei não fazer, o que deixei muitos dos alunos bem perdidos, porque é uma confusão muito grande entre, sei lá, ser orientador e ser pai. A educação no Brasil tem uma coisa muito paternalista, então o pessoal entra na universidade ainda também muito despreparado nesse aspecto. Mas isso é outra conversa. De qualquer maneira é o seguinte, eu gosto muito de interagir com elementos não musicais, eu faço sempre referência ou à natureza, ou a problemas sociais, ou a questões do meio ambiente. Uma obra minha com polêmica, é claro que o assunto está ainda bem evidente, é o concerto que eu fiz para Marielle. Eu escrevi no ano passado um concerto para violino e percussão sobre o nome de Marielle. E está no título isso. Então, eu peguei o nome dela... na timeline do Face. É. É, não, e ainda fiz uma mistura com o secretismo religioso, porque é em forma de via sacra, ou seja, são 14 estações, são 14 formações de percussão com violino no meio, é um percussionista só que vai trocando, então, assim, é de uma riqueza tindrística muito grande. E ali, nessa percussão, tem de tudo, tem de percussão desde o ocidental até a africana, passando pelo Caribe, tem as taças tibetanas, enfim, tem percussão do mundo inteiro ali, dialogando. E eu tirei as notas por um sistema de notação musical alemã, que tem uma correspondência de letras com notas, eu peguei o nome por extenso da Marielle, Marielle Francisco da Silva, e fiz uma série de notas a partir da correspondência com o nome dela. E esse motivo aparece no concerto todo. Quando eu coloquei a primeira vez, a maioria gostou muito, recebi muito elogio, mas teve gente que me insultou, que veio na minha linha do tempo me insultar. Eu só respondi o seguinte, falei assim, tá, legal, vamos dizer, você matar uma pessoa que tá no exercício da profissão é legal pra você, né? Ele também não responde nada quando eu falo isso. Claro. Mas, olha, eu queria comentar que realmente, tecnicamente, eu não tenho qualificação pra fazer a avaliação da pergunta que eu fiz. Mas, de sentimentos, eu também sou ser humano, e eu acho que tem algum sentimento barroco na tua obra. Daí é só uma impressão de percepção sentimental. E isso é um elogio, você tem algo diferente na sua obra. Há quem diga que eu sou romântico, enfim, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de afetos, e de criar contrastes muito grandes. Isso é uma coisa que realmente aparece na cultura ocidental de maneira mais clara no período barroco, isso é fato. Bacana. Legal. Muito bom, muito bom, Harry. Muito bom. Bom, e assim chegamos ao final da nossa entrevista. Bom, mas já? Quero agradecer. Boa tarde. O outro ano começou, Harry, pós aí, dorme aí, não precisa. É bom, três horas, quatro horas de entrevista, dá pra gente, se o Harry topar, não, a gente já abusou muito do Harry hoje, Harry, obrigado. Mas um pouco vira um discurso do Fidel Castro dos curtos, mais um pouco. Não, mas legal, foi muito bom. Muito bom, muito bom, obrigado, Harry, Manuel, Elian, obrigado por todas as perguntas aí, muitas informações e depoimentos bacanas aqui pra todo mundo refletir, com certeza o pessoal vai ficar pensando sobre o que foi ouvido aqui, tem bastante informação pra fazer a galera pensar aqui, mas pensar ainda mais, porque quem procurou essa entrevista pra assistir aqui é um pessoal que gosta de refletir, de pensar, mas ouvindo aqui o que foi falado vai ficar pensando mais ainda, certo? E pra quem quiser pra ouvir o Harry Crow, ele tem dois canais que são basicamente o SoundCloud, que é soundcloud.com barra Harry Crow, Harry Crow se escreve H-A-R-R-R-Y-C-R-O-W-L e também tem o canal de YouTube, que é o youtube.com barra Mr. Harry Crow. Só colocava o M-R antes do nome dele, de Mr. Certo, gente? Agradeço a todos pela entrevista, pelo bom papo, bom papo aqui e então essa foi uma nossa entrevista com o Harry Crow pelo Observatório da Cultura do Brasil em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Se você estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo aí, tá? Mostra para mais pessoas essas ideias aí, tá? Certo? Gente, muito obrigado por tudo pela entrevista e a gente se vê por aí, tá? Obrigado, beleza? Obrigado, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau, obrigado.